Olá, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço esse topete, esse mini topete, né, na verdade, que ele não tá tão alto, eu não gosto muito alto, com a rabo de cavalo, super elegante pra qualquer evento, pra qualquer saídinha, domingo à tarde, serve pra tudo. É bem básico, bem fácil de fazer e serve pra várias ocasiões. Então, vamos lá pro vídeo, pra assistir? Bem fácil, hein? Quero ver você fazer. Bom, vamos começar. Eu vou pegar com o pentinho e vou jogar meu cabelo todo para trás. A frente aqui precisa estar bem pra trás, vai ficar bem legal. E aí eu vou separar uma mechinha aqui do cabelo, vou pegar essa aqui da frente, que é a minha franja, tá aqui, e vou alisar ela bem, 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 bem. Se você precisar, você pode até passar uma chapinha, eu vou até com a chapinha aqui, pra deixar essa parte bem lisinha. aí eu vou pegar o meu, eu não sei como isso daqui chama, eu não sei o nome disso, cocorute. Sei lá, se não é esse nome, tá inventando agora. Vou colocar ele aqui e vou trazer meu cabelo. Ai, que coceira no nariz! e vou trazer meu cabelo para trás e vou trazer meu cabelo para trás, passando por cima dele. Assim. Depois a gente vai arrumar, tá? Esses fiozinhos que ficaram revoltados. Agora eu vou pegar meu cabelo inteiro e vou jogar eles o mais alto, o mais alto, o mais alto que eu puder. Vai ficar bem rock'n'roll. Assim, o mais alto que vocês puderem, amigas. Agora eu vou pegar um lacinho e vou fazer um rabo de cavalo. Peraí que não deu certo. Não deu certo, vai de novo. Não deu certo, tente outra vez. Tô musical hoje, né? Que isso? Eu não invento uma música, invento. A música já existe. Vamos lá, bem alto, alto, alto e bem firme. Agora sim eu vou prender. Prende bem. Prende bem. E reprende bem. Ó. Ficou super alto. O meu topete está aqui. Agora eu vou tirar. Vou usar um spray para tirar esses cabelinhos que ficam aqui revoltados. E... 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 O pentinho ajuda muito, viu, gente? Nessas horas, pra acertar o topete. A menos que você tenha o cabelo sem nada quebrado, que não é o meu caso. Prontinho. Agora eu vou pegar uns pedacinhos do meu cabelo e com a prancha eu vou fazer um acabamento pra deixar ele bem, com as pontinhas bem bonitinhas. Ele já tava um pouquinho enrolado, então nem vou passar muito. É só pra dar um acabamento mesmo, rolar um pouquinho. E aqui está. Ah, é o meu ralo de cavalo com topete. Com topetinho. E é isso, gente. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. O efeito ficou ótimo. E ele tá perfeito pra você... Ah, isso aí é um cabelinho. Não tem problema. Carmoso. Cabelinho solto. Ou joga pra trás, assim. Porque, às vezes, quando a gente tem o cabelo meio repicado, às vezes, quando você prende assim, ele solta um pouquinho, mas é normal. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei pra mim. Se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais. E é isso. Até amanhã. Um super beijo. Tchau.